Entrou aqui no vídeo na busca de um script de BlocksFruits, eu tenho aqui pra vocês 3 scripts. Os 3 scripts não tem Q, então é só você tá pegando e executando o script que você quiser aqui. E como vocês podem ver, são os scripts que eu achei mais completo pra você tá usando aí na nova atualização, beleza? Temos aqui o SpeedHub, o AppleHub, o CornHub e os executores vão estar aqui na descrição, tem o Delta. E se vocês quiserem, eu vou tá trazendo um tutorial atualizado de como usar o Fluxus aí e depois da Q deles forem de vala. Muito obrigado a todos os membros, vamos tá executando aqui os scripts que já tá aparecendo na tela. Eu tô usando aqui no PC com o SpeedHub e tô farmando aqui o Sea Event, como vocês podem ver aqui. É só você tá ligando ele e ele vai começar a farmar. Mas também temos aqui no AppleHub, beleza? Como eu falei pra vocês, não tem Q, então se você executar, você pode tá usando aqui qualquer um que você quiser farmar. Eu vou tá farmando aqui com o meu Spirit Bridge. Vou tá ligando pra ele farmar aqui, Auto Drive Boat, Auto Kill Monster do Sea Event. E vou farmar aqui o Terror Shark, Tubarão, todos esses monstros aqui que eu quiser farmar, ele vai começar a farmar pra mim, beleza? Tem como farmar a Kitsune, que é a nova dimensão aí congelada, beleza? Ele vai começar a farmar aí pra você também. E ele já vai me teleportar lá pro Rogue Sea, que eu consigo farmar aqui todo, nova atualização. Também tem como você farmar aqui a Kitsune Island, teleportar pra lá. Você consegue achar o Azuri Amber e várias outras funções. Os scripts são bem completos, tem como farmar level, farmar boss, tem como farmar osso se você quiser farmar pra conseguir XP aí. É só você tá vindo aqui no level farm, ou no general dos scripts, né, na main, autofarm, etc. Você vai ver aqui que tem vários e vários autofarms, ó, autofarm level, Kitsune, tem como farmar baú, o baú da Mireja Island. Também tem como você farmar Cake Prince e os bosses. Tem vários e vários tipos de autofarm aqui. É só você tá selecionando qual é o que você quer farmar, beleza? É muito simples de você tá configurando pra você farmar sua maestria da sua gun. Também tem função de PVP se você quiser. Se você vir aqui no local player tem como você teleportar, tem como farmar os barcos, ou em bot de gun, de skill e etc. Ele vai começar a farmar pra você aí. É muito tranquilo, tá bom? Aqui no Speed Hub eu achei ele o mais completo de todos, tá? Se você quiser farmar aqui. Também tem, ó, autofarm Sea Event pra você farmar o novo evento. O único que não tem um Sea Event, pelo menos eu não achei, é aqui o Corn Hub. Mas tem um auto-item quest aqui, se você quiser farmar, por exemplo, alguns estilos de lutas, né, como o God Human. É só você clicar aqui, ó, e ele já vai pegar o God Human pra você. Tem como farmar material e aqui embaixo tem algumas espadas, como a Curse Dual Katana, tá? Aqui, ó, auto-dual Curse Dual Katana. Ele vai conseguir aí, só que você tem que ter os requisitos, você faz as quests, como a Toshita e a Yama. Depois de você farmar, você liga ali. Também tem como farmar item aqui no Speed Hub X, se você quiser farmar, tá? É só você vir aqui na função de itens. E tem todos os itens do jogo, ó. Tem aqui Curse Dual Katana também. Se você quiser farmar, ó, auto-curse Dual Katana. Tem como você farmar osso, Elite Hunter. Tem todos os itens do jogo, tá? É muito tranquilo. Dá pra farmar dungeon também em todos os scripts. Ele basicamente compra o chip e faz todas as ilhas pra você, tá? É bem de boa, bem tranquilo de você estar farmando. Farma raid. Tem como farmar a sua raça V4, se você ainda não tiver. Aqui ele completa todos os requisitos pra você. Você só pega a sua engrenagem lá, né? Olha pra lua, consegue aí os baús da ilha lá. E pronto, ele vai liberar. Aí você bota pra fazer, que ele vai completar e farmar todos os players aqui pra você, ó. Ele já fala aqui que ele faz todas as trial. Mas aí você teleporta lá pro templo do tempo e pronto, ele completa. Tem os visuais também que eu gosto de ligar. Como, por exemplo, o ESP da ilha da Kitsune. Se ela estiver spawnada, ela vai mostrar pra vocês. Como não tá, não vai. E o ESP aqui de fruta, tá? Aí se tiver qualquer fruta spawnada, ó. Tem uma ali em cima, né? Olha, ó. Tem uma fruta que tá a 12 mil metros de distância. Aí se eu quiser pegar ela, né? Pra me farmar raid, etc. Eu venho na função de fruta, devil fruit. E boto pra ele, basicamente, dar twin lá na fruta, né? Aqui, ó. O outdoor fruit e twin to fruit, que ele vai teleportar você até lá. Só não uso o bring out fruits, que ele basicamente teleporta instantaneamente pra você, tá? Aí é 75% de você tomar kick aí. Ele tá farmando aqui os tubarões, né? Spawn num terror shark aqui, se eu não me engano. Isso mesmo. E ele vai farmar o terror shark aqui, tá? É só você ficar esperando. Você, obviamente, tem que ir no auto farm do script configurar pra ele tá clicando e farmando aí. Como vocês podem ver, olha a vida dele descendo aqui, né? Ele vai começar a farmar todo o terror shark pra mim, ó. Olha a vida dele descendo. O problema é que quando você chegar a uma porcentagem de vida, ele teleporta você lá pra cima, tá? Pra você não morrer aí. Mas, obviamente, tem vezes que você vai morrer. Então é interessante você ativar aí uma skill que você tenha como recuperar a sua vida, né? Mas vocês viram, ó. A vida dele ficou ali bem pouquinho. Faltou bem pouquinho pra terminar de farmar ele e funcionando tranquilamente. É só você tá usando as suas melhores armas aí e focando na defesa, né? Que o script faz o resto. É isso aí, então, rapaziada. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.